A África do Sul, desde sempre, terra de acolhimento de portugueses nos vários ciclos migratórios. Muitos imigrantes constituíram família, dando lugar a uma segunda geração com raízes portuguesas. O caso de Manny de Freitas, filho de madeirenças. Desde cedo, despertou interesse pela política. Em 1995, participei nas eleições autárcticas, nas primeiras eleições autárcticas democráticas na África do Sul. Eu não esperava a ganhar e, por acaso, ganhei e entrei. E era um dos mais jovens vereadores na África do Sul, em Janusburgo. E foi aí que continuei. Gostei do que estava a fazer. Eu participei depois como candidato em 1999 nas eleições provinciais e nacionais. E ganhei outra vez. Formei parte como deputado do Parlamento Provincial da minha província, de Rauteng. E decidi em 2004 para candidar mais uma vez. Mas o líder do meu partido pediu para eu criar ou trabalhar para introducer algumas reformas do partido que eu tinha introducido na minha zona eleitoral. E então trabalhei para o partido por quatro anos, onde fizemos muitas modernizações dos sistemas do nosso partido. E então, em 2006, participei nas eleições autárcticas outra vez. Entrei como vereador. Em 2009, participei como membro do Parlamento. E entrei. A participação dos usodescendentes na política sul-africana tende a aumentar. O clima de alguma insegurança não impede a permanência no país. São tradicionalmente da geração dos meus pais. São pessoas de comércio. Mas agora, nas novas gerações, a minha geração e as mais jovens, participem em praticamente toda a parte de qualquer um setor da comunidade e estão bem entregados dentro da nossa comunidade. Graças a Deus, são economicamente, normalmente, muito fortes. Temos pessoas pobres e natural. Mas, em geral, são pessoas que fizeram um grande sucesso na sua vida. E num aspecto, para mim, que era uma luta que tenho já há muitos anos, é para interessar portugueses, os usodescendentes, para se participar da política. Por muitos anos, era eu só. E não é uma coisa, para mim, não tenho orgulho a dizer isso. Por muitos anos, que era só eu, nos usodoscendentes na vida, a política ativa. Manny de Freitas criou também uma fundação. O objetivo é ajudar na luta contra o cancro, com recurso a tratamentos alternativos. Temos a guiar fundos. Em primeiro, é para research, português, não sei o que se me diz, pesquisar desta informação, a provar que, realmente, há pessoas que estão a sobreviver, estão a lutar contra o cancro, com grande sucesso, usando estes meios. E a segunda parte é para promover esta informação. Para o mundo saber que, realmente, há outras maneiras de luta contra o cancro, e não só a quimioterapia, etc. E, então, é um trabalho muito importante e longo, e, por enquanto, temos de trabalhar, a preparar várias informações, para as pessoas poderem ver que há outras maneiras de combate contra o cancro. As causas sociais e a política marcam a vida deste luso-descendente a viver na África do Sul.